Um acidente no fim da noite desta segunda-feira, no entroncamento da rua Sidney Guerra com a rua José Reinaldo Agnozese, no bairro José Bonifácio, em Erechim, deixou uma mulher presa nas ferragens. A vítima foi identificada como Fabiola Fátima Ondarevski, de 22 anos, e precisou ser removida. Segundo populares, o veículo modelo Fox com placas de Erechim seguia no sentido centro-bairro, quando a condutora teria perdido o controle e batido contra um poste de concreto, vindo a capotar na sequência. Os socorristas do Corpo de Bombeiros precisaram cortar parte do veículo para retirar a mulher que estava presa no banco de trás. Após ser removida, a condutora foi encaminhada ao hospital, onde passou por exames médicos.